Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Bom, presidente Paulo Iores, eu quando tomei a iniciativa de fazer esse pedido de informações, dois motivos iniciais. A questão de fonoaudiologia, porque o final do ano passado, então, os professores da rede municipal que trabalham, são lotados na PAI, tiveram uma surpresa que seriam desligados desse serviço que estão há anos lá na PAI, porque são professores ligados ao município. E esteve lá outros vereadores, o vereador Périco, que estava naquele dia, naquele momento, que o governo do Estado, através do projeto cultural, estava fazendo serviço. Nós conversamos com a diretora da escola, que inclusive é professora do município, e uma das professoras foi retirada de lá. E, naquele momento, nós perguntamos para as professoras, e a Andréia, a esposa, a primeira dama, está vindo aqui fazer serviço voluntário, como ela tinha proposto e chamado, uma coletiva de imprensa? Ela disse, não, ela veio o primeiro mês aqui só para fazer uma firula na imprensa, bem essa palavra, uma média, e não apareceu mais aqui. Bom, eu já fiquei preocupado, né, colegas vereadores, porque então, para chamar a imprensa, tirou recursos da APAI, daquelas crianças deficientes, né, agora está tirando profissionais capacitados e com vínculos com aquelas crianças, e não faz mais serviço voluntário? Outra questão que também eu quero saber nesse pedido de informações, ela tem um consultório particular. Em qual horário, se ela tem duas matrículas no município, que ela está nesse consultório particular atendendo? Mas vamos lá, vereador Périco, para o senhor atender de forma, entendeu de forma objetiva esse meu pedido de informações. Daí fui pesquisar sobre os arquitetos. Coincidentemente, a vereadora Denise, ela foi a 14ª na classificação do outro concurso. Daí eu fui me interar mais ainda com ela, porque quem me procurou foi esses novos concursados, porque pararam de chamar na 13ª colocação. Que coincidência por a vereadora Denise, pessoa ser do PT, ser oposição, ser chamada, não ser chamada como concurso, concursada, que passou pelo crivo do concurso, ela não queria furar fila. Que ela já é concursada, ela tem outra matrícula no município. Mas vamos lá, então, para vocês entenderem, vereador Périco, para ser mais objetivo, então. Teve um novo concurso, teve um novo concurso onde as pessoas estudaram, passaram, não querem furar fila, elas querem ser chamadas, vereadora Tatiana Friis. Sabe o que mais me assusta? Eu fui pesquisar alguns dos CCs que foram chamados, vereador Fiúza. Sabe quem que é um dos CCs chamados? Eu não sei se é noivo, se é namorado ou se tem algum rolo, mas é CC do município. É CC do município. O Ricardo, agora eu não sei se é noivo, se é marido, não sei ainda a relação ou tem uma relação estável. Mas ele é, tem uma relação amorosa, conjugal, com a secretária Renata Carraro, secretária do turismo, que é CC, que é secretária do turismo, que a gente não vem em lugar nenhum. Ele foi chamado como CC na vaga de arquiteto no município de Caxias do Sul. Os outros eu não sei se tem relação amorosa com algum outro casal na prefeitura. Mas quer dizer que a vereadora Denise não foi chamada pelo concurso que estava para se vencer. Não foi chamada. Chamaram até o 13º, daí cancelaram o concurso. Fizeram um novo concurso que está em fase de chamamento, não chamaram. Mas daí, o que tem a relação amorosa com a secretária Renata Carraro do turismo, foi chamado como CC, como cargo de confiança. Daí, desde o início, eu fico denunciando aqui nessa tribuna e pedindo para a população de Caxias, olha, vocês que votaram, e diz, deixa o prefeito trabalhar, eu estou deixando. Mas deixem as pessoas também que passaram pelo curso, o crivo do concurso público, que não querem furar fila, trabalhar de forma correta. Se a família Guerra ou seus asseclas querem ter um banco, formar uma poupança nesses quatro anos que estão aí, que formem, mas passem pelo crivo do concurso público. Quantos casais eu estou denunciando nessa tribuna, com padres, com madres, com ex-cunhadas, afilhados que ocupam CCs. Os CCs que tem, realmente, ele reduziu pela metade dos CCs. Mas hoje, os CCs que ocupam espaços no governo municipal, quase que a totalidade tem relação familiar com o prefeito Daniel Guerra. É só, se não, menos o Fiúza que saiu. Que saiu para dar espaço para o vereador Renato Nunes, que tem ex-vereador Renato Nunes, que a esposa dele ocupa outra boquinha lá na Codeca, que daí é um casal agora, mais um casal. Permite uma pequena parte, vereador? Seu a parte, vereador. Dá sugestão ainda, para quem ainda não conseguiu ocupar um CC na atual administração, quem sabe começar a participar dos grupos de oração lá em São Pelegrino. Vereador Fiúza, lamento, mas a Igreja Universal está dançando, agora a prioridade é os grupos de oração lá da Igreja de São Pelegrino. Então, os casais, os casais que participam lá dos grupos de oração. Esse deve ser a tal da competência, a qualidade, o currículo, participar de um grupo de oração. Não tenho nada contra, acho que participar de um grupo de oração até é legal, é bonito. Grupo musical, alguma coisa assim. Esse que deve ser o critério. E ser próximo da família. Ser próximo da família. Então, a denúncia que fiz aqui desde o início, que era família, guerra e companhia, de fato, estamos sendo comandados hoje no município pela família, guerra e companhia. Obrigado, vereadora Paula. Continua em discussão. E aí